abençoados, abençoados, estamos de volta aí, tenham todos aí uma tarde abençoada aí de sexta-feira, amém? E lembrando que amanhã, sábado, amanhã tem estudo aí do irmão André, tá? Não percam, não percam. Eu peço a vocês que vocês ouçam esses vídeos que o irmão André está postando, ouça esses vídeos, uma, duas vezes, pega as suas bíblias, estude ali os versículos que o irmão André está trazendo para vocês, às vezes o irmão André não traz o capítulo todo, tá bom? Por causa de tempo, mas vocês podem, na casa de vocês, ler aí tudo, estude, abençoados, estude, toma cuidado com esse negócio de ficar ouvindo, sabe, pessoas que não têm conhecimento da graça de Deus. Pessoas que não têm conhecimento da graça de Deus não vai te trazer, né, uma graça pura, uma graça limpa, uma graça genuína, como o Cristo estava revelando para Paulo. A única pessoa que recebeu a graça de Deus foi Paulo de Tasso. Então, você pegar a palavra de outros apóstolos, para comparar o que Paulo disse, não vai dar certo, não vai dar certo, tá bom? Então, tomem cuidado, estude a graça de Deus. Nós trazemos aqui a graça de Deus pura e genuína, tá bom? É isso que eu peço a vocês. Você que está me vendo a primeira vez, ouça esse vídeo até o final, tá? Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, e prego o evangelho do Cristo glorificado, que foi dado a Paulo de Tasso, na cidade de Damasco, chamado de evangelho da incircuncisão, com uma visão da escatologia já consumada, uma visão preterista, que acredita que todas aquelas profecias, aquelas coisas bíblicas já aconteceram, não são para os dias de hoje. Então, os pastores hoje, eles trazem todas aquelas coisas para os dias de hoje. E estão pessoas aí se desviando do caminho, estão pessoas aí ficando com a mente confusa, estão pessoas aí ficando doente, eu já repito, novamente vou falar, tem seguidores meus que estavam ficando doente, tem seguidores meus que estavam ficando loucos, amém? Mas a graça de Deus te traz o verdadeiro conhecimento, a verdadeira visão lógica e racional das coisas, amém? Então, cuidado às falácias que estão por aí. E falar em falácia, né? Essa aqui é mais uma revelação bombástica da graça de Deus. Eu botei aqui revelação bombástica, descobri que todos iremos para o inferno. Então, ateu, crente, desigrejado, budista, espíritas, todos, homens e animais, iremos todos para o inferno. É uma revelação bombástica, né? Que também, novamente, vai de contra aí com toda a teologia aí evangélica protestante, amém? Vocês que já me seguem aí, eu peço vocês já imediatamente aí que vai, taca o dedinho no like aí, amém? Para que o YouTube veja que vocês estão gostando dos meus vídeos e o próprio algoritmo do YouTube compartilha para mais pessoas, amém? Então, dá essa força aí, amém? E agradeço a vocês que têm se inscrito aí e continuem se inscrevendo. Ajuda o irmão André a chegar aí à meta de mil inscritos aí. Vamos lá. Abençoados. Quantos têm medo do inferno? Do tal inferno? No sistema evangélico, os irmãos evangélicos, todos têm medo desse tal inferno. O inferno na mão dos pastores, né? Virou, né? Virou ali um negócio. Para prender as pessoas na igreja, usa o inferno. Se tem inferno, logicamente, tem um morador do inferno chamado Diabo, Satanás. Usa uma palavra aqui, né? Inferno de chamas de fogo, sem sabedoria alguma, vem escrito e já interpretam segundo as suas maneiras, né? Mas o que essa chama de fogo, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que é isso? Então, vamos entrar aqui nesse estudo, para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é inferno, o que é chama de fogo, o que é Hades, o que é Siol, do latim infernus. Vamos entender um pouco aqui o significado dessas palavras, para que a gente possamos ter um entendimento sábio, adulto, lógico e racional. Para não ficarmos, sermos levados aí com todos os ventos de doutrina. Eu já falei para vocês, o irmão André tem um canal aqui que é novo, tem cinco anos, mas o irmão André é da graça desde o tempo que não existia internet. O irmão André, irmão Neilson Cardoso, irmão André Pimentel, irmão aí, Mário Santana, e outros irmãos aí, Irmã Arlete de Oliveira, que está comigo aí, me segue aí, a esses tempos todos, todos nós somos de um tempo em que não havia internet, somos de um tempo em que era fita cassete, somos de um tempo em que nós tínhamos que ir para a rua, planfetar, planfret, a minha língua às vezes enrola com essas palavras meio FL, essas coisas assim, mas a gente tinha que ir para a rua, anunciar a graça de Deus no Manamano, amém? Então somos pessoas desse tempo e a experiência que o irmão André tem de 25 anos em graça, eu tenho 25 anos em graça, a experiência que eu tenho é de ver pessoas chegando cheio do Espírito, como diz, né, os evangélicos, cheio do Espírito Santo e daqui a pouco começar a se desviar da graça para outros caminhos e daqui a pouco somem. Daqui a pouco somem. Pede totalmente a sabedoria da graça, porque entra em outros caminhos e eu já tenho experiência para ver isso. Entendeu? Isso já aconteceu com muitas pessoas e continua acontecendo, porque as pessoas elas não conseguem se basear no evangelho que o Cristo deu para Paulo de Taço. Tem que se entender. É o que o pastor evangélico faz, é o que alguns desigrejados fazem, entende? É isso aí. É isso aí. Eu ouvi aí um rapaz falar que é um cristão ateu. Cristão ateu. Né? É complicado. Cristão ateu ou ateu é cristão. Cristão é quem serve Cristo. Para servir Cristo você tem que seguir a graça de Deus, o entendimento da graça de Deus. Amém? Então vamos ver lá o que Jesus diz registrado por Mateus em Mateus 18, 8, 9. Ele começa dizendo portanto se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar corta-o e lança-o fora de ti melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés serem lançados no fogo eterno. Então essa passagem aqui um abençoado entrou aí para conversar comigo e disse que não Jesus está falando lá que vai ser lançado no fogo eterno. se você tropeçar com a sua mão ou com o seu pé é melhor arrancar ou significa se você cometer algum ato errado roubar né matar é melhor arrancar a sua mão que foi que que foi o instrumento desse ato errado né para entrar na vida do que ser lançado no fogo eterno ser lançado no inferno foi isso que o irmão falou então abençoado o contexto a gente tem que ver o contexto da palavra o que o contexto aqui está dizendo vamos continuar aqui se um dos teus olhos te faz tropeçar a mesma coisa arranca ou e lança fora de ti melhor entrares na vida com um só olho do que tendo os dois ser lançados no inferno de fogo aqui fogo eterno aqui embaixo Jesus já usou inferno de fogo qual é o contexto da palavra o que que Jesus estava dizendo aqui Jesus estava usando de comparação na sua humilha o je bem ino o je bem ino que significa o vale dos filhos de ino Jesus estava mostrando aos judeus que é melhor ser justo do que ser lançado no inferno de fogo uma referência ao vale do ino porque naquelas épocas as pessoas que eram contra o governo de Jerusalém ser contra o governo de Jerusalém era ser contra os sacerdotes o sumo sacerdote que mandava né então aqueles que eram contra o sumo sacerdote e os sacerdotes né eram considerados né transgressores da lei e esses eram o que que acontecia eram mortos apedrados em praça pública e seus corpos eram jogados lá no vale do ino porque eram pessoas que eram consideradas transgressoras transgressoras na linguagem judaica que significa pecadoras eram as pessoas que é impuras segundo a visão judaica tá eram pessoas que não poderiam ser enterradas na terra deles porque a terra era santa então não poderia ser enterrado por pessoas impuras por pessoas pecadores pessoas transgressoras entende então eles eram jogados lá no nesse vale do vale do hino vale do hino era um local vulcânico era um local vulcânico que no passado era feito sacrifícios lá ao deus maloque pelos povos cananeus os povos esqueci o outro povo amonita os povos amonita entende e até que o rei Josias rei de Jerusalém Josias acabou com aquele local de sacrifício e ali virou uma lixeira pública então todos que eram impuros eram jogados ali nessa lixeira pública todos que eram considerados pecadores eram jogados ali na lixeira pública tá entendendo então Jesus usou isso como uma referência a sua humilha ele não tá afirmando aqui que as pessoas vão ser lançadas no inferno então essa pessoa é um irmão evangélico disse pra mim que Jesus está dizendo que as pessoas que cometem erros pessoas pecadoras vão ser levadas para o inferno não é isso que Jesus está falando tem que ver o contexto da palavra o contexto aqui Jesus está falando que as pessoas que agirem mal que agirem mal que rouba então é melhor cortar sua mão né que tropeça ou faça mal para alguma pessoa melhor cortar seu pé e né que usa seus olhos para coisas má entende porque ele fala aqui se os teus olhos te fazem tropeçar se os teus olhos te fazem levar a caminhos escusos a caminhos né do vale da soma da morte que eu sempre uso essa referência é melhor arrancar eles do que você tropeçar e pecar contra a lei da época deles e ser levado lá jogado lá né ao vale de hino isso é o que Jesus estava falando aqui tem que saber entender o contexto da palavra não podemos usar palavras isoladas e afirmar né a a coisa segundo a nossa mente com palavras isoladas temos que ver o que significa um contexto as pessoas desse contexto que era contra o governo do Sinedro pessoas que transgredia a lei era pedrejado jogado no geino ge vale inu inu é o dono do local por isso que fala filhos de inu então a partir dessa palavra surge a teoria evangélica de um local geográfico de fogo eterno chamado do inferno agora inferno inferno no latim tem infernos tem supermos tem externos tem internos infernos significa embaixo embaixo e a referência aqui como embaixo é dos do mundo dos mortos então é usado essa referência como sepultura sepultura fica onde embaixo da terra então infernos ades do grego também tem o significado de lugar dos mortos siol no hebraico que significa sepultura seja também é um local né é um lugar dos mortos amém só que esses mortos aqui não são mortos que estão lá gritando igual aparece aí na internet foi foi gravado pessoas gritando no inferno mentira mentira esses mortos são corpos corpos mortos corpos mortos não gritam não sentidor né corpos de carne morta pessoas mortas que é levado o que para a sepultura quando você morre o seu corpo físico é levado para a sepultura e seu espírito que diz eclesiastes retorna para Deus amém retorna para Deus fiz estudo anterior foi polêmico muitas pessoas não entenderam né quem é terreno é terreno vai para a sepultura e fica na sepultura quem é espiritual corpo vai para a sepultura e o espírito retorna para a pátria que é a nossa pátria no céu entende então esses aqui são os significados de infernos do latim que é infernos significa embaixo lugar dos mortos no Hades é Hades né no grego é Hades e todas essas palavras veio do hebraico siol siol opa siol que significa sepultura Jesus diz Mateus 24 15 virá o senhor virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera em hora que não sabe e castigá-lo a lançando-lhe a sorte com os hipócritas ali haverá choro e ranzer de dentes é mais uma palavra é mais uma palavra que pastores usa para dizer para as pessoas vocês estão em pecado se vocês não se consertarem se vocês não viram a igreja vocês estão voltando muito às reuniões da igreja se consertem porque naquele grande dia serão levados para o inferno e vão ranger de dentes a gente já viu o espírito ranger de dentes uma que se o espírito for lançado no fogo não vai sentir dor né a carne é morta a carne é morta ela não pode ranger de dentes né então isso aqui é uma figura de linguagem não existe nenhum lugar geográfico onde as almas irão arder no fogo eterno até porque a alma embora muitos não acreditam a alma faz parte do corpo se o corpo morre a alma morre junto o espírito que é o nosso eu verdadeiro esse retorna para Deus então não existe nenhum lugar aonde as pessoas irão no inferno geográfico que vão estar lá sentindo dores então os evangélicos tem medo disso esse contexto é é ser lançado a sorte com os hipócritas ali haverá ranger de dentes lançado a sorte do mundo amém sem é é é é é o conhecimento de Deus amém e sem sabedoria no dia da tribulação porque viria a tribulação naqueles dias então a pessoa sem sabedoria iria ser lançada a sorte amém ia ser lançado a sorte é os desobedientes que não ouviram a instrução de Jesus ó a cidade vai ser invadida fugindo da cidade esses que não ouviram iriam sofrer iria ser lançado a sorte esse é o contexto esse é o contexto da palavra então eu vejo muitas pessoas pegar essas palavras isoladas e querer usar isso para amedrontar o povo de Deus a um inferno geográfico agora vamos ver dentro da palavra a bíblia confirmando que seol é sepultura eu falei que seol é sepultura não é então vamos ver aqui dentro da palavra numa bíblia que em James porque a bíblia que em James ela traduz né palavras hebraica com português então vamos ver Isaías 5 13 14 vamos ver o que diz aqui portanto o meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria os seus nobres passaram fome e a multidão se secarar de sede estava passando um período de guerra cativeiro e ao diz através de Isaías por esse motivo o seol a sepultura já está mostrando que seol é sepultura a tradução aqui mostra por esse motivo o seol a sepultura aumentou o seu apetite e escancarar a tua boca está confirmando aqui que seol é sepultura e essas pessoas iriam para a sepultura por causa desse cativeiro porque iria passar fome iriam apanhar entendeu viu a palavra que é de seol ela está mostrando aqui claramente que é sepultura ela foi traduzida aqui corretamente amém nunca teve em hebraico a ideia de lugar de supriço para os mortos nunca teve essa ideia no hebraico bíblico não estou falando dos judeus de hoje que os judeus de hoje acham até que diabo trabalha junto com o Deus né quando a pessoa faz alguma coisa de errado Deus vira para o diabo e vai lá diabo perturba aquela pessoa lá eu vi isso da boca de um judeu moderno estou falando dos judeus bíblicos lá no hebraico bíblico os judeus bíblicos não tinha essa ideia de supriço para os mortos isso é uma interpretação errada do sistema religioso amém isso veio de uma péssima teologia católica que se esparramou nas igrejas luteranas anglicanas batista wesliana e todas as outras por aí todas as anas por aí amém vejamos aqui mais uma palavra que confirma que inferno é a sepultura primeiro samuel 2 6 o senhor é quem tira a vida e a dá faz descer ao seol a sepultura novamente traduzido seol para a sepultura e da morte resgata o senhor é quem tira e dá a vida ah não é o diabo não não é o senhor que tira e dá a vida faz descer ao seol a sepultura e da morte resgata amém então abençoado estou mostrando livros com a tradução da bíblia King James né mostrando que está traduzido o seol está traduzido para a sepultura é porque isto aqui representa no na ideia né cultural judaica né é é que sepultura era seol a palavra seol para o hebraico bíblico é sepultura e foi traduzida aí para o Hades lugar dos mortos para o inferno no latim lugar dos mortos e veio essa ideia né porque os gregos eram muito filósofos a própria palavra mostra né que eles eram muito filósofos então os filósofos o que que faz usa de suas interpretações das suas ideias dos seus achismos e veio essa ideia de que né as pessoas iriam vivas para o inferno né e ficava lá né sentindo dores arranjando de dente por isso essas palavras foram usadas da boca ali de muitos de Jesus e de muitos porque não só judeus ouvia eles como prosélitos prosélitos são gentios convertidos muitas vezes latinos romanos na época romanos e gregos então era usado essas figuras de linguagem né para amedrontar eles porque eles estavam no tempo que da lei no tempo da lei é é pra que que foi dada a lei para domínio da carne domínio da carne então tinha que ter essas palavras duras para que as pessoas vivessem no medo para que andasse na retidão amém mas Cristo veio para que resgatarmos da lei Cristo veio para que revogar a lei para que as pessoas vivessem em espírito né e por isso que a palavra fala que onde é o espírito do senhor a liberdade hoje você vive em espírito você não precisa mais viver no medo você não precisa mais de palavrinhas que te amedrontam para que você possa andar na retidão hoje a retidão é andar em espírito amém acreditando nas coisas do espírito acreditando nas palavras do Cristo então há uma diferença do tempo da lei para o tempo da graça há uma diferença também das pessoas que pregavam a lei das pessoas que pregam a graça a grande diferença a diferença de que quem prega o sistema religioso evangélico e de quem prega a graça essa diferença sempre vai ter mas nós adultos com a mente né com a mente lógica e racional nós temos que saber fazer essa separação temos que saber fazer essa separação e aqui estamos aqui é no livro de Jonas também traduzido né é vamos lá ver mais uma vez sobre é é o Siol Jonas 2 2.6 é disse em meu desespero chamei a Yawr aqui está escrito Yawr mas essa palavra Yawr não existe no hebraico tá é uma palavra foi escrita errada justamente para que as pessoas não soubessem o nome do Criador não vou entrar nesse detalhe agora se alguém quiser saber disso põe aí nos comentários que eu falo sobre isso mas não vou entrar nesse detalhe agora então em 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 meu desespero chamei a Yawr e ele me respondeu do ventre do Siol do ventre do Siol do ventre da sepultura da morte gritei por livramento e tu ó senhor ouviste o meu clamor Jonas aqui está é contando o relato em figura de linguagem de quando ele estava na boca do do grande peixe que o engoliu então quando ele estava na boca do peixe é ele ele disse que a boca do peixe seria o Siol para a vida dele seria a sepultura dele seria a morte para ele então ele gritou por por Deus né gritou por Yaw né é tu senhor ouviste o meu clamor e ao Deus foi livrou ele da boca do peixe levando eles lá para Nínive então novamente a palavra traduzida por Siol o inferno do português vem do latim infernos debaixo lugar dos mortos dos corpos mortos a mesma tradução para o grego Hades todas essas tradução traduções vem do Hebreco Siol sepultura então toda carne humana e animal vão para sepultura com exceção daqueles que vão ser cremados esse vídeo aqui já estou vendo já que o YouTube vai bloquear porque já falei palavras aqui que não poderia falar mas se eu não falo os irmãos não entendem igual o vídeo que eu fiz anterior a vida após a morte eu tentei não falar certas palavras porque para o que o YouTube não travasse e muitas pessoas ficam ligando para mim porque não entenderam tem essas restrições no YouTube tem certas coisas que a gente não pode falar esse vídeo aqui eu já falei coisa demais aqui então todos vão para a sepultura com exceção daqueles que vão ser cremados fora disso fora disso toda hora eu bato no microfone aqui a gravação vai sair com barulho fora disso fora de ser cremado todos iremos para o inferno se inferno é sepultura todos irem para a sepultura ou não ou algum vai virar santo e vai criazinha e vai sair voando não todos nós vamos ser levados para a sepultura quando esse corpo de carne já não resistir mais viver nesse mundo amém o corpo vai para a sepultura e o espírito retorna para Deus amém é esse aí o entendimento abençoados então o texto aqui revelação bombástica é para chamar atenção descobri que todos iremos para o inferno é para chamar atenção porque inferno é sepultura seol infernos hades significa sepultura e todos nós quando morremos iremos para onde sepultura então todos iremos para o inferno amém não existe esse inferno do diabinho lá com chifrinho um garfinho na mão e um caldeirão chamas de fogo essas chamas de fogos aqui Jesus usou uma referência do geíno para que as pessoas andassem retidão o que eu disse para vocês eles estavam no tempo da lei e o povo da lei precisava de palavras grossas agressivas para que eles possam para que eles andassem em retidão hoje nós da graça não precisamos mais dessas palavras rígidas você lembra quando você era pequeno você fazia bagunça e sua mãe falava que se você fizesse bagunça o bicho papão ia sair de baixo da cama ia puxar sua perna eram palavras rígidas para fazer você ficar quietinho para fazer você obedecer é o bicho papão debaixo da cama é a mula sem cabeça no guarda-roupa é o velho do saco lá na rua que ia te botar num saco para fazer sabão essas são palavras rígidas que o papai e mamãe usavam para as crianças andassem retidão para as crianças obedecessem para as crianças não fizessem bagunça na casa dos outros amém então era a mesma coisa no tempo da lei era usado palavras rígidas para que o povo andasse em retidão mas onde há o Espírito do Senhor aí há liberdade ou glória na graça de Deus há o Espírito do Senhor habitando em mim e habitando em todos vocês que estão me ouvindo então se há o Espírito do Senhor há liberdade e se você que está me ouvindo tem medo de inferno tem medo de diabo tem medo de perda de salvação amém é porque você ainda não está na liberdade então venha para a graça eu te convido venha para a graça você também venha seguir o canal do irmão André se inscreva aí aperta o sininho de notificação para não perder nenhum estudo já taque seu dedinho no like aí dê um like aí para mostrar no YouTube que você gostou desse vídeo e venha estudar graças de Deus conosco tem vídeos aí no meu canal aí à vontade de diversos temas que você pode estar se estudando e pode estar aí gratuitamente não é nada cobrado aqui até para se inscrever é gratuito leva apenas dois minutos amém tudo aqui é gratuito meu amado é tudo aqui para o bem de vocês para que vocês possam ter o conhecimento ter uma visão adulta clara e racional da palavra de Deus amém é isso aí se inscreva no meu canal canal aqui ó canal MDC Jandé Palhares aperta o sininho de notificação taque o dedinho no like você que também que tá na live aí taque o dedinho no like para ajudar o crescimento do canal se inscreva se inscreva que se não é inscrito convide mais pessoas para se inscrever amém compartilhe esses vídeos à vontade nas suas redes sociais e eu peço vocês também que se inscrevam no canal do meu irmão é Carlos Antônio Gomes canal democracia espiritual e do meu irmão Ivanilto da Cruz guerreiro da fé amém tamo junto aí muito obrigado uma tarde de sexta-feira abençoado para todos vocês graças eterna